Música Pedal hoje saindo da cidade de Brasópolis rumo a famosa subida do quebra-pernas em direção a Pedra do Baú que fica no município de São Bento, Sapucaí são 7h40 da manhã o pedal deve ter aproximadamente até a Pedra do Baú uns 30km, mais ou menos é a primeira vez que eu estou indo nesse caminho hoje eu tenho aqui o meu conterrâneo como guia meu amigo Roger do Caldeirão e aí galera, bom dia se for uma cilada não é a primeira vez e é isso aí Música 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 acabamos de passar aqui pelo distrito de Luminosa passando perto né, na entrada dela a gente não entrou lá não a gente resolveu seguir aí daí na volta a gente pretende entrar Luminosa vamos lá Música 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 Bom, depois de muitas subidas muita dificuldade algumas pausas algumas pausas claro a gente chegou aqui na divisa divisa de Minas com São Paulo aqui o marco da divisa né estamos a 1750 metros de altura tem aqui algumas umas plaquinhas de incentivo umas fitinhas né que provavelmente quem quem cumpriu aí alguma promessa pagou alguma penitência deixou por aqui é e esse é o é o cume do quebra perna certo Roger agora se você tá imagina eu agora o que pé do baú se Deus quiser bora Música 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 Ao fundo da pedra do baú chegamos aqui no nosso destino final subindo pela serra de luminosa quebra perna finalmente estamos aqui num ponto de observação bem de frente a pedra e aqui a gente vai vai dar uma descansada e vai tratar de voltar para matar esse pedal Música 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 Chegamos aqui no destino pedal Música Música Música